Pessoal, a chocadeira está a 37 graus, ponto 5, e hoje é dia 20, faz 21 dias que eles estão na chocadeira, e olha só quantos pintinhos já nasceram. Já nasceram 7. Sendo 12. Olha, tem alguns que já estão rachados, tão velhos. Então é isso. Tchau, pessoal. Deixe seu like e se inscreva no canal. E também não ative o sininho de notificações. Tchau. Tchau, tchau.